Amigos do Portal JC 24 Horas, bom dia, amanhã do dia 23 de setembro, 23 de setembro, eu fui para, passei uns três dias em Teresina, né, e eu com a saudade danada de muitos de vocês e muitos de vocês aliviados de mim, né, é a vida, quer dizer, aliviado da presença física, porque por esse contato aqui a gente não falhou o dia, né. Gente, hoje 23 de setembro, segundo dia da nossa Belas Limpezas, dia do soldador, dia do sorvete, dia do técnico em edificações e também dia do técnico industrial, maravilha, muito obrigado, meu amigo João Batista, o homem da Belas Limpezas, que passa essas dicas diárias para a gente, né, a Belas Limpezas, você já sabe, é uma lavandaria especializada em tratamento de roupas, roupas que ficam limpinhas, perfumadas e higienizadas e você liga para a 9405 2038 e contrata os excelentes serviços da turma aí do João Batista, a equipe da Belas Limpezas. E para dar aquela caprichada no caramba, o endereço é Avenida Bucarneto 852 ou então você liga para 9926 0920 ou 99456 4876, fala com o meu amigo Jefferson, da Jefferson Películas, ali na Bucarneto. LED, fumê, adesivos em geral, som, enfim, o melhor para o seu caramba é na Jefferson Películas. Aqui, depois da editorial, vou para o cafezinho ainda sem a minha pita da roça, rapaz. Mas na hora que sair daqui, a primeira coisa que eu vou é comprar. Lá na Praça da Matriz, chegando ali nas áudas que é Floriano, você fala com o nosso amigo Rocha, o homem da Petra da Roça, a petra que vicia. Ou então você liga, pode falar direto com ele, 94630064 e diga assim, rapaz, o Jota sempre falou que suas petras estão viciando, eu quero saber se isso é verdade. E você vai saber quem é. E você que mora em Barão Floriano, lá na entrada da ponte ali, quem vai para Barão de Grajaú, na banca do seu danado de segurança. Petras da Roça, inconfundível, inimitável e viciante. Gente, desde o início da pandemia, a gente teve a coragem necessária de ser sincero, falar a nossa opinião. Isso teve um preço, ou tem um preço, né? Porque a verdade, tudo na vida tem um troco. E o troco, na verdade, às vezes é a ingratidão. No início, durante uma entrevista com o senhor Conegundes, o internauta, falando sobre a questão dos comércios, o internauta disse, ó, JC, cara, tá defendendo os empresários? Minha resposta foi essa, disse, tô não. Porque quando o empresário desse chegar a sentir falta de comida na mesa, o ex-funcionário dele já tá na missa de mês. Foi isso que eu disse e tenho repetido de vez em quando. O tempo passou e nós estamos pagando o preço. Inflação, desemprego, depressão. Quando eu digo nós, pode até não me referir a você que é aposentado, você que tem seu emprego fixo, mas a questão da inflação, essa que tá pegando é todo mundo, né? E hoje, um grande avanço aí por parte do poder público, né, que é a reabertura dos restaurantes. E conversando com alguns colegas via WhatsApp, né, e alguns até pessoalmente, a preocupação deles é com o seguinte, Barão de Grajaú, lá parece que o coronavírus acabou, se é aqui onde andou, né? A prainha, a movimentação, tudo. Aí alguns deles dizendo assim, rapaz, a gente tem medo de voltarem atrás com essa decisão e mandar fechar novamente. Aí eu falei, olha, atrás ninguém volta. Aquele ponteirinho do relógio, aquele pêndulo do relógio que fica no movimento que a gente diz que é vai e vem, ele não vai e vem, ele só vai. Porque ele faz assim, dá um pouquinho pra frente e vai, ó, assim, ó. Sempre pra frente, não existe volta. Até na vida, quando você quer voltar, você tem que falar pro retrovisor da sua vida. Mas, se por acaso, por conta, por exemplo, de Barão de Grajaú, que já, a movimentação na prainha, não tô dizendo que sejam os baronenses, porque nós, floreanenses, vamos pra lá. Eu tô me referindo à cidade como ponto de referência de lazer nos domingos. Não tô me referindo aos baronenses, que isso fique bem claro. Que nós daqui também vamos tomar nossa cervejinha, nossa cachaçinha, vamos pra lá. Não vamos. Quando eu digo nós, eu me incluo nesse contexto, mas, na verdade, eu nunca pisei lá. Aliás, tem uns 15 anos que eu pisei na praia de lá. Nada conta quem vai. É a questão que hoje, meu tempo, é muito reduzido. Então, se porventura, no momento de, vamos chamar de insensatez ou sei lá o quê, houver um recuo, dizer, fecho novamente, os proprietários que gastaram, não vão voltar não. Eles vão pra frente, no rumo do cemitério. Que é o mesmo que matar, é o mesmo que tá de pau. Então, a gente louva a ação do município. Louva a ação do município. Pede a turma que tá brincando com o perigo. Por que não faça isso, não? Eu, muitas vezes, fui confundido como alguém que brinca com esse perigo. Eu nunca brinquei. Eu nunca subestimei o perigo. O que eu não sou é apavorado. Uma coisa é não ser apavorado, outra coisa é ser irresponsável. Eu lamento por quem tá apavorado em casa. Se eu disser que eu não tenho medo da morte, eu tô mentindo. Mas eu não vivo com medo dela. Eu sei que um dia ela vem, como diz o poeta, de susto, de bala ou vício, um dia eu vou morrer. E isso é fato. A minha vida profissional foram 30 anos de risco. Quem teve a oportunidade de me conhecer como profissional sabe que eu nunca tive em administração. Eu sempre fui no serviço de rua, que é o de mais risco. E sempre com medo. O medo é o instinto natural de sobrevivência. Agora nós não podemos confundir o nosso medo com o pavor. Não deixar que ele se transforme no pavor. Essa foto tá perda. Mas daqui a pouco tem. Não confundir medo com o pavor e muito menos coragem com irresponsabilidade. Certo? Então, hoje começa um novo dia. Os comerciantes gastaram pra caramba pra fazer essa adequação. Então é um caminho sem volta. A gente pede às pessoas que estão brincando com o perigo. Gente, o negócio é sério. E eu não mudei de opinião. Eu não mudei de opinião. Continuo dizendo, como sempre disse, que foi sério, mas que a vida inteira foi necessária a fazer a adequação da questão da economia com a questão da saúde. Por isso que hoje, com esse avanço dado pelo município, a gente louva a ação do município. Louva aí a ação dos integrantes, né? O secretário Bento, o secretário James e o próprio prefeito Joel. Eu tenho certeza absoluta que esse é o caminho sem volta. Porque essa é a altura de campeonato. Mesmo que haja problemas de aumento, deve ser feito o seguinte. Ao invés de recuar casualmente os números, é assumir a incompetência pra punir os que estão brincando com a coisa. Assumir a incompetência pra adotar as providências em relação aos que não estão respeitando os princípios. E não prejudicar aqueles que não somente respeitaram, mas como pagaram o preço desse respeito. E que agora estão custeando as despesas do retorno. Um recuo daqui a alguns dias seria uma covardia com esses que estão trabalhando. E um prêmio aos que estão dando trabalho. Essa é a nossa opinião. Gente, muitíssimo obrigado a todos vocês. Confesso que estavam com saudade inclusive dos que estavam aliviados de mim. Mas assim é a vida. Ninguém agrada a todos. E eu que nunca quis agradar ninguém, com certeza que não vou conseguir. Um abração pro meu amigo João Batista. Hoje a gente faz a nossa matéria sobre higienização. Essa matéria vem no momento oportuno. João Batista, porque você já sabe o homem da belas limpezas que você fala com ele no 9405 2038. É lavanderia especializada em tratamento de roupa. Não é lavagem, é tratamento. A roupa fica limpinha, perfumada e higienizada. E vou agora pro meu cafezinho. Daqui a pouco vou lá na Praça da Matriz, chegando nas Autos que é Floriano. Comprar a minha peta da roça. A peta que vicia, me viciou. E depois dar um abraço pro meu amigo Jefferson. Lá da Jefferson Películas. O Caba, trabalhador pra caralho. Às vezes eu chego lá e ele tá lotado. Aí rapaz, já tô ocupado. Moço, me esqueça. Cuide dos clientes que eu sou seu parceiro. Daqui a pouco eu vou aí meu amigo Jefferson. Pra gente, como dizia o Zeca Diabo, ter um tere-tete de pé de orelha. Jefferson Películas, lá na Bucarneto. É 852. É isso, 852. Telefone 99260920. 941564876. É isso aí. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Portal J100. 24 horas com você.